Hoje é o dia que vocês tanto esperaram. O dia do lançamento de um produto revolucionário. A solução para um problema sem solução. Perdeu o seu celular no carnaval. Apresentamos a revolução chamada Bramafone. O melhor celular do mundo por quatro dias. Bramafone vai mudar o jeito de usar o celular no carnaval. Com inovação? Não. Tecnologia? Muito menos. Simplicidade. Só o que você precisa para curtir o carnaval. GPS, ligações, SMS, app de transporte, uma câmera com apenas 8 megapixels. Ah, e esse vem com o carregador. E se perder, perdeu. Bramafone no smartphone do carnaval sem a parte do smart. Aprecie com moderação.